Eu tô em primeiro! Eu tô em primeiro! Virei top 1! Caraca! Virei top 1, Steeler Blocks! Olha isso, galera! Virei top 1, mano! Galera, galera, virei top 1! Galera, vou interromper um pouco desse vídeo aqui pra falar pra vocês da loja de Robux, beleza? A Imperial Blocks é uma loja de Robux que te vende super barato. E nessa calma aqui, estou no grupo aqui do Discord, que está o link na descrição e no comentário fixado, já corre lá. Galera, olha sério isso, mano! Olha sério isso aqui! Olha sério! Tô bugado, tô travado! Mano, não anda, não anda! Aqui eu tô com nenhum rebite, tá vendo? Nenhum rebite, galera! Nenhum rebite! Estamos aqui! Que doideira é essa, mano! Nada de rebite! Tem hora que eu tenho rebite, tem hora que eu não tenho rebite! Isso é loucura! E, mano, eu tava com 19 rebites lá, né? Na atualização e tal, muito bugado! Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o máximo de rebite que eu puder aqui, vou tentar comprar pet, usar Game Pass, Robux, sei lá! E quando eu fazer o máximo que eu puder, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês se realmente vai bugar ou não, tá? Então calma aí que eu já volto! Mano, sério! Eu tava... Vocês viram lá que eu tava com 19 rebites? Só que eu entrei nesse mundo aqui do Halloween de novo, só que bugou de novo, mano! Aí eu vou ter que entrar e fazer rebite de novo aqui, galera! Zero rebite, ó! Fazer rebite de novo, contar com 4 rebites! E quando eu fazer os rebites, eu volto aqui no vídeo! Voltei aqui, galera! E acabei conseguindo fazer aqui 4 rebites! Exatamente isso que vocês estão vendo! Eu consegui fazer 4 rebites! Só que meus pets sumiram, mano! Tá muito bugado! Tudo sumiu, galera! Mas eu... Mano, que doideira, velho! Tá tudo sumindo aqui, velho! Ó, só tô com um card candy e não compro nada, mano! Ó, os perto aqui, velho! Tudo bugou, mano! Tudo bugou, galera! Vamos tentar voltar aqui pra ver se a gente volta pro servidor normal, vai! Eu quero voltar pro mundo normal, cara! Eu quero voltar pro mundo normal, poder jogar de boa! Vamos ver aqui se vai conseguir voltar e vamos que vamos! Galera, nessa nova atualização tudo mudou e esse código agora vai ajudar a gente demais! E a coisa que eu percebi, quando a gente utilizou o código novo, eu não tinha visto! Esse autoclique, ele só vai funcionar se você for aqui, ó, na loja, tá, galera? Você vai aqui no shopping e desce até aqui, ó! Aí só vai funcionar se você for utilizar ele! Tá vendo, galera? Ó, se você usar! Quando você pegar ele agora, como lá eu peguei o Wins na roleta, lá naquele mundo é bugado e veio pra cá ainda! Que doideira foi essa, mano? Veio pra cá ainda! Oxi! Eu tô com 19 rebites! Bugou? Caraca! Eu tô com 19 rebites, mano! Tá doido? Olha isso, galera! Mano, mentira! Mentira, eu tô com 19 rebites! É mentira! Caraca! Eu tô com 19 rebites, cara! Que doido! Nossa, mano! O máximo de rebite é 22, se eu não me engano! Galera, eu acho que eu consigo pegar os 22! Será que se eu bugar lá e volta ao normal, será? Mano, vamos tentar voltar lá, galera! Vou entrar aqui no jogo de novo! Quando eu voltar, eu volto! Galera, quando... Mano, você tá doido! Vamos tentar, mano! Bugou tudo! Bugou tudo, galera! Que doido! 19 rebites, galera! Olha isso! Mano do céu! Bugou tudo! Vamos tentar entrar lá, mano? Vamos lá! Vamos ver! Se bugar de novo lá, você viu? Eu tava com 15 rebites, fiz mais 4 e foi pra 19! E preciso fazer 22 rebites! Então, vamos voltar lá, tá, galera? E vamos fazer esse teste aí! Vamos fazer esse teste! Calma aí que eu já volto! Voltei aqui, galera! E pra finalizar esse vídeo, mano... Que doideira! Eu fiz 3 rebites aqui e meus pets eu miro de novo depois que eu fiz os rebites, galera! Ó, eu tava com 0, vocês viram lá! Vamos voltar lá pra ver quantos rebites a gente tem! A gente tinha 19! Lembra, galera? Eu fiz mais 3 aqui nesse mundo de Halloween bugado! E vamos ver quanto de rebites a gente vai ter no normal agora, mano! Tá doido, velho! Vamos ver... Carregando aqui... Que doideira é essa, galera? Mano! Que doideira! Que coisa doido, velho! Que coisa de doido mesmo! Mano do céu! Tipo, 27! 27 rebites! Tá doido! É mentira! É mentira que eu tô com 27 rebites! Tá mentira! Mentira! Que isso, galera! 27 rebites! Oxi! Deixa eu ver aqui! Calma aí! Rebites! Nossa! Ué! 27 rebites, galera! Que doideira! Mano do céu! Eu tô com 27 rebites, velho! Só pode ser mentira, mano! Tá doido, galera! 27 rebites? Tá pré-ula, mano! Eu tô com 27 rebites! Eu não tô acreditando, não! 27 rebites! Eu posso... 12 moedinhas eu ganhei que eu tenho gastado tudo! Tá doido! Vamos aumentar aqui o início! Uma moeda! Duas moedas! Três moedas! Quatro moedas! Aqui, vai! Velocidade! Mais uma moeda! Duas moedas! Três moedas! Quatro moedas! Um, dois, três, quatro! Ó, o que é pra ter sorte, né, galera? 25%! Vamos ver o máximo aqui, ó! A gente gastou 18! Se gastar 10 nela, a gente fica com o máximo de sorte, galera! Então, isso é muito bom! Deixa eu vou gastar nela aqui, mano! Eu vou gastar nela aqui! Vou tirar essa aceleração aqui, ó! Boa! 14! E tem um is ali! Mais 25 is, né? Mano, que doido, velho! Olha isso, galera! Tá doido! Eu vou gastar isso aqui! Vou gastar tudo em sorte ali que eu quero pegar alguma coisa e comprei! Olha isso, galera! Tá doido, mano! Que doideira! 27 rebits! Eu não tô nem acreditando nisso! Vou começar a correr aqui agora! Vamos ver! Vamos começar aqui a correr! 27 rebits, galera! Olha agora! Que coisa maravilhosa! Eu tô ganhando um pouco o is ali? Não entendi! Não é um dos melhores pets que estão equipados? Ah, eu posso equipar 26 pets? Tá preu lá! Tá preu lá! Equipei 26 pets! Oxi! Tá bugado! Tá bugado! Que isso? Ué! Eu que... Equipei 26 pets! 2 milhões de top speed! Que isso, galera! Ô, louco! Isso é mentira, mano! Tá doido! Olha isso, galera! Equipei 26 pets, mano! Tá doido! Mano do céu! Sabe por que cada rebite é um pet? É isso? Ué! Craftei todos! Craftei todos! Equipei os melhores! Ó lá, galera! 26 pets equipado! Oxi! Ué, mano! Que doideira! Deixa eu tirar isso aqui, vai! Eu vou tirar esse! Vou tirar esse outro! E vou equipar esses daqui, ó! Ó! Vai pegar 70% do mais forte ali! Agora ficou 2 milhões e 780! Olha isso, galera! Mentira, mano! Tá doido! Equipei 26 pets no meio de todo mundo! Nossa! É mentira! Galera, vocês estão vendo isso? Ué! Salve, galera! Salve, galera! Galera! Eu tô com 26 pets! Vocês estão vendo? Eu acho que tá bugado! Ou tá bugado? Bugado! Tá doido, galera! Olha isso! 26 pets, mano! Não tem condição, não! Deve tá bugado! Deve tá bugado! Oxi! Oxi, mano! Todo mundo... Vocês estão vendo? Sério? 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 Não tá bugado? Não tá bugado? Caraca, mano! Não tá bugado! Eu tô com 26 pets! Olha isso! Que doido! Que loucura! Não! Para de correr! Para de correr! Para de correr! Style! Ah, não! Ah, bugou tudo! Bugou tudo! Mano do céu! Caraca! Que top, galera! Tô gravando! Tô gravando! Tô gravando! Que top, galera! Que isso! Que doideira, velho! Vocês vão entender quando assistir o vídeo inteiro! 2 milhões e 800! Mano, que isso! É muito pet! É muito pet! Mano do céu! Mano do céu, velho! Eu usei o código! Mano, não sei o que doideira foi essa! Olha isso, galera! 26 pets equipado no Race Click! Olha isso! Oh, mano! Tá doido! Agora! Agora! Caraca! Tô gravando! Gravando! Tô gravando! Agora! Olha isso, velho! Que doideira, mano! Dou um pet! Os caras já estão pedindo um pet, mano! Tá doido! Dá o tanto de pet aqui, galera! 2 milhões de wins! De velocidade! Agora que eu ganho, eu devo ganhar bastante wins, né, mano? Tá doido! Deixa eu ver se eu peguei top! Eu devo ter pegado top aqui! Tô com 2 milhões! Eu tô em primeiro! Eu tô em primeiro! Virei top 1! Caraca! Virei top 1! Installer box! Olha isso, galera! Virei top 1, mano! Galera! Galera! Virei top 1! Galera! Virei top 1! Tá doido! Virei top 1! Tá doido! Tá doido! Tá doido, galera! Virei top 1! Não tem condição ver isso, não, mano! Olha isso, galera! Virei top 1! Não tem condição! Tá doido! Olha isso, galera! Virei top... Mano, é mentira! Vou olhar direito aqui! É mentira! É mentira! Isso é mentira! Não tem condição, não! Eu virei top 1, mano! Eu virei top 1, galera! Que doideira! Que doideira! Caraca! Eu virei top 1! Olha aqui, galera! Top 1, mano! Tá doido! Olha isso! Olha isso, galera! Olha isso, ó! Tá doido! Eu virei top 1! Nossa, mano! Eu virei top 1, galera! Caraca! Cara... Mano, eu tô com o Rebite aqui e consegui virar top 1! O que foi isso? Eu não tô entendendo nada! Mano do céu! Que top! Que top! Que top! Que top! Virei top 1 do Race Click, mano! Olha isso, galera! Top 1, Steeler Blocks! Equipando aqui 26 pets! Ah, mano! Virei top 1, mano! Você tá doido! Olha isso, galera! Que top, velho! Que da hora, mano! Que jogo incrível! Você tá doido! Olha isso, galera! Tô top 1 aqui, hein! Tô top 1! Já tava o autoclique ativado! Vamos correr! 2 milhões de velocidade! Isso eu não tô acreditando, cara! Não tô acreditando que isso tá acontecendo! Sério! De verdade! Que top, velho! Cadeira top! Como é? Careca cadeirante! Olha o nome do cara! Que nome estranho, cara! Muda de novo, por favor! Mano, que top, velho! Virei top 1 aqui no Race Click, equipei 26 pets e virei top 1, mano! Olha isso! Não, mano! Cara, careca! Deixa eu tirar meu print aqui, cara! Deixa eu fazer minha thumb! Calma aí! Calma aí que eu já te respondo! Vamos ver aqui, ó! Virei... Mano do céu! Equipei 26 pets e virei top 1, doido! Vamos aqui correr o máximo que puder! Olha isso, galera! Olha isso! Que top! Nossa, mano! Tá doido! Isso é incrível demais! Isso é muito incrível, galera! Isso, mano! Não tem nem preço! Não tem nem preço pra falar pra vocês a expressão que eu tô! Mano do céu! Eu acho que é os rebites, né, mano? Pra fazer rebite agora ficou muito mais caro, né, galera? Ficou muito caro, mano! De verdade, ficou muito, 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 muito caro! Olha isso! Sete bilhões pra poder fazer rebite pra fazer rebite! Nossa, mano do céu! O que foi esse? O que foi esse? Galera, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui! Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder no vídeo postado, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal que isso nos ajuda demais, mano! Mano, o que que foi isso? O que que foi isso, velho? O que que foi isso? Que bagulho! Mano, que coisa doida! Que coisa doida, galera! Que coisa doida, velho! Vamos que vamos! Vamos nessa! Galera, eu quero só fazer o que? Agora eu quero só farmar, tá? Quero pegar aí vários pets, quero fazer um monte de coisa, tá? Vamos que vamos! Vamos nessa! Vamos lá, galera! Basicamente, eu vou... Eu vou terminar de fazer esse vídeo aqui, quero agradecer a geral! Muito obrigado, galera! Agora eu estou no top 1! Top 1 do Race Click, cara! Você tá doido! O que que foi isso, mano? 2.800.000 ali de... 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 Você tá doido! O que que foi isso? Eu não entendi foi nada! Vamos ver ali o top de novo? Vamos dar uma olhada aqui de novo, ó! 2.900.000, tá vendo, galera? 2.900.000. É o Instale Reblox que está em primeiro, Que que é isso, galera? Olha isso! Eu estou em primeiro, cara! Que que é isso, mano? Dá muito da hora! Muito bacana! Que felicidade em ficar... Em conseguir ficar em primeiro aqui, né, galera? Olha isso! Ah, não, mano! A galera entra na frente aqui, ó! O Instale Reblox em primeiro! Vamos lá! Quero agradecer a geral! Vamos que vamos! Muito obrigado a todos que assistem o meu vídeo, tá, galera? É nóis! Tamo juntasso! Muito obrigado de coração! Agradeço demais! É a geral que assiste o canal! Eu tamo junto! Valeu, galera! Até o próximo vídeo! É nóis! Top 1! Escreve no canal, deixa o like, ativa o sininho! Deixa o seu comentário! É nóis! Até o próximo vídeo! Valeu! Falou! E tchau! Fui! Se inscreve no canal! rumo a 700 mil inscritos, deixa o like e comentário! É nóis! Fui! Galera, vou interromper um pouco desse vídeo aqui pra falar pra vocês da loja de Robux, beleza? A Imperial Blox é uma loja de Robux que te vende super barato! E nessa calma aqui, estou no grupo aqui do Discord, que está o link na descrição e no comentário fixado, já corre lá, já entra lá! E eu tô aqui com o dono, fala aí, cara! E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E nesse, vai ser bem rápido e eu vou fazer algumas perguntas pra ele, pode continuar de se apresentar aí, irmão? Foi mal! Nada de boa, tá tranquilo aqui quem tá falando é o PQD, tá? Soldado da Imperial Blox, basicamente, e a gente aqui, recentemente, criou essa lojinha aqui, pra tá aí beneficiando a galerinha, ajudando a galerinha que não tem condição de estar aqui com a gente, em questão de tá podendo comprar uma paradinha nova, e tá evoluindo, exatamente, exatamente, e tá evoluindo aí no Roblox. Então, basicamente, a gente tem aqui elevado mais também pra outros jogos, que tem também Bloxfruit, a gente vai evoluir mais também pra Adopt Me, e assim, excessivamente. E fora os Robux e Game Pass que a gente tem aqui na loja. Então é assim, galera, e fora isso, se você não tem condição de comprar, mas entra no grupo. Toda semana tem algum sorteio lá envolvendo Robux ou Game Pass, certo? Exatamente. Então já corre lá, entra no grupo na descrição e no comentário fixado do Discord. Muito obrigado aí, PQD, pela participação, e vai pro vídeo, e corre porque esse vídeo tá insano, eu peguei top 1 global no Reciclique, cara. Então vamos lá, e é isso. Valeu, PQD, é nóis. Salve, valeu.